Bom dia, Matamir aqui, sabe que tem área que se chama Boca Ascensão. Ora me explica, se tem que, talvez, o povo não conhece Boca Ascensão, mas o povo sim conhece como Plastic Bay. Então, aqui, a hierba aqui, que está de la mão, está vindo, está quedando para, está mandando-lo completamente para a área de Bandebau. O habitante não pode soportar mais, vai sair e protestar passivamente. Vamos, vamos, aqui na mesa, está contando-nos. O que nós fazemos, Sr. Aubrey, está pacificamente bem junto com o habitante de Zumbo, Dr. Stein, vice-versa, Ascensão, para nós pacificamente, o governo, para fazer algo para nós, como ele pide a mão bem no outro aqui, para nós, por escapar do rolo desagradável, que nós temos de viver de um asco de três lunes acaba. Mais que o três lunes, nós estamos de soportando o rolo? Exato, exato, mais que o três lunes, nós estamos de viver de um olo aqui. Como em Tawurnuma, nós estamos de bater a alarma, depois de três lunes, nós estamos de viver de um olo? A nossa cansa, a nossa chama de frente, a instância, então, a instância não, a turma, nós queijo, mas a nossa mirada com nada, a nossa ajuda, então, nós dizemos de vir juntos. Nós vamos juntos, é habitante, não tem mais habitantes, como está vir, mas, portanto, não é a instância, mas nós dizemos de vir juntos agora aqui para nós, urgir o governo, não pagar algo para nós, mas nós não podemos ficar vivos de um olo aqui. Há quantos anos vivemos na área aqui? Há 48 anos. Há um pouco mais experiência com outros habitantes, mas há um pouco mais de história de ele, o que é ele? O que é que se está? Bom, segundo eu me informei, é que se está aqui uma hierba, que está vindo fora de Elamã, Saragossa, depois de nós estamos em parte do mundo, mas é o que é o olo aqui. Então, tem uma hierba aqui, piscando, tem um olo, com o brilho. Então, tem um micro, que está no calor, em sol, está quente, e o que é o olo aqui. A minha vida é afortunada, que a minha vida, a minha vida é parte, mas é o Paulo de Sombo, Quando o vento não chega, ele passa para mim e vai para trás. Essa roupa é desagravidável. Quando eu vou pegar o gasolina, eu vou sentir o que eu estou. Eu mando uma pergunta para o ministro do Simão Passar, mas quando eu vou me perguntar, eu vou me contestar, mas quando eu vou me perguntar, eu vou me perguntar o que eu vou me interesse no Acaba, soportando o que eu estou. Eu também como membro do Parlamento, quando eu estou notando, eu estou dizendo que não deve sair para ter uma manifestação pacífica, mas quando eu vou me perguntar, eu vou me perguntar o que é necessário, para assinar ele junto a nós, para analisar o processo, para chegar a uma solução concreta do Ordeiro. De maneira para poder escutar, dois habitantes do Papi contam na experiência parlamentar, porque eu estou escutando aqui, onde é a área de Bandabau, como eu estou vendo, é habitante do Acaba. Aqui tem um par, tem mais que parar para guiar sobre a prensa, que eu estou vendo aqui para mostrar uma preocupação, que é o óleo desagradável. Nós temos visto que não está aqui, nós temos o Papi Cubo, mas não está sentindo o óleo mais e mais que não está aqui. Não tem o óleo agradável, a área está sumamente bonita, mas o óleo está completamente fora do Ordeiro. Desagradável mesmo. Camarógrafo em Jomar Scope, nossa reportada Pavo, para Telenoticia.